Oi gente, hoje é dia 27 de agosto e damos início a mais um Bão de Município. Bom dia Marcelo. Oi Alice, bom dia. É uma alegria ter você conosco nesse sabadão e vamos conhecer mais um pouquinho do interior da Bahia. A gente já começa o programa dando um giro pelo interior da Bahia. Vamos em Ilhéus, estaremos também em Lauro de Freitas e em Alagoinhas acompanhamos uma sessão em homenagem à Lei Maria da Penha que completa 16 anos. É isso aí Alice, inclusive teve essa semana a inauguração do núcleo do SINAC em IREC. Você esteve lá e vamos acompanhar a partir de agora. O SINAC Bahia está ampliando a sua área de atuação para o interior da Bahia. Inaugura hoje aqui em IREC mais um núcleo profissionalizante. A nova estrutura será capaz de atender 250 alunos por dia e vai oferecer à comunidade ireciense cursos, oficinas e palestras nas áreas de comunicação, idiomas, conservação e zeladoria, comércio, tecnologia da informação, turismo, hospedagem e gestão. Vamos conversar agora com o presidente do Sistema Fé Comércio Bahia, o senhor Kelso Fernandes e ele vai falar para a gente sobre essa inauguração de hoje. Para nós é um momento de grande alegria. Está aqui do lado do meu amigo Edivaldo, que vem reivindicando essa unidade aqui do SINAC há muitos anos. E hoje nós estamos tendo a felicidade de entregar à comunidade de IREC, uma unidade que vocês estão aqui testemunhando a qualidade do que está aqui, para oferecer realmente capacitação, muitos cursos à área do comércio de IREC de um modo geral, seja ele empresário ou seja ele comerciário. Isso é o que o SINAC sabe fazer bem e é isso que nós estamos aqui para fazer. A gente sabe do potencial da região e da importância de um equipamento desse para a região, né? Agora eu queria que o senhor falasse também sobre os cursos, o que será oferecido aqui na prática? Nós temos uma gama grande de cursos, além do que nós temos assistente administrativo, controle de estoques, só para citar alguns assim, que são tantos cursos que de cabeça não dá para a gente lembrar. Mas o que eu estou fazendo uma ressalva sempre é o seguinte, nós temos esses cursos iniciais que são gratuitos, todos eles são gratuitos, mas deixando aberto a possibilidade de ser criado novos cursos, a partir da hora que a sociedade aqui pedir, né? Que o empresariado ache que é necessário ter um curso que o SINAC no momento não esteja fazendo, nós estamos aptos a programar isso e oferecer a sociedade aqui de IREC. Edvaldo Lima, ele que é o presidente do Sindicato do Comércio de IREC e região, vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do SINAC aqui em IREC. É, dá uma boa vida ao SINAC, né, que está chegando aqui no momento ímpar, que nos traz muita felicidade e a região que ganha, IREC ganha com a chegada do SINAC para promover vários cursos na região, que vai realmente dar uma movimentação no comércio, né, que o comércio estava muito carente de uma unidade como o SINAC aqui em IREC. E a gente vem sempre reivindicando isso há muitos anos, e nosso presidente, Kelson Fernandes, mas a nossa diretora marina, nos atendeu e está nos presenteando com essa bela unidade aqui em IREC, viu? É um motivo de muita alegria. A gente sabe do potencial, né? São mais de 10 mil empregos aqui em IREC. Mais de 10 mil empregos e 21 cidades que a nossa região aqui abrange, né, e que converge tudo para a gente em IREC, né? Então o SINAC veio para somar. Com certeza, eles falam, venha para somar e engrandecer toda a nossa região. É uma nova rotina, é um novo momento da região de IREC, é o SINAC, IREC. Importante a gente falar também com a representação feminina aqui do SINAC, ela que é diretora regional do SINAC, a Marina Almeida. Fala para a gente, Marina, também um pouquinho sobre essa chegada do SINAC aqui em IREC. Hoje é uma conquista para IREC, o SINAC receber aqui todas essas pessoas que estão confraternizando com a nossa chegada e o SINAC é uma instituição que prepara pessoas para o mundo do trabalho, um setor muito importante do comércio, serviços e turismo. E essa cidade merece exatamente um equipamento como esse, bem estruturado, com bons profissionais. Todos os nossos colaboradores foram selecionados aqui em IREC. São pessoas da região que vão aqui formar com os professores, instrutores, boas equipes para trazer bons profissionais. Então nós esperamos muito sucesso e agradecemos aqui na pessoa do senhor Edivaldo, do sindicato, que foi assim um batalhador, um lutador e hoje estamos aqui juntos abraçando essa cidade. Muito obrigada a vocês. Então, Alice, é um momento de muita alegria, não só para o SINAC, como para toda a comunidade de IREC e os municípios. Porque, como empreendedora, nos deparamos muito com a questão da falta de preparação. Enquanto as pessoas estão reclamando do desemprego, eu questiono que não é sempre a questão do desemprego, é falta de preparação. Porque às vezes surge a oportunidade, mas não encontramos profissionais capacitados. E o SINAC está chegando na hora certa. Estamos saindo de uma crise mundial e quanta alegria estarmos hoje aqui nesse momento tão feliz, comemorando com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com a Fé Comércio, a chegada do SINAC em IREC, que está vindo para contribuir. E não vai mudar a vida apenas dos colaboradores, mas a vida de toda a comunidade. Dos colaboradores, dos jovens, das mulheres, que vão se capacitar mais para o empreendedorismo feminino. E, principalmente, no consumidor. Porque o consumidor passa a ter um trabalho com mais qualidade. E tudo isso, Elice, nos motiva a continuar lutando para que haja mais emprego e renda. Porque nós temos certeza que, a partir de agora, teremos empregos e colaboradores com qualidade na prestação de serviços. Porque serão capacitados através do SINAC. Então, é uma grande alegria para nós o dia de hoje. Conversar agora com a Paula Marley, ela que é gestora do Núcleo de IREC. Já tem alguns cursos previstos para setembro, né? Exato. Eu recebi aqui um folder. Eu estou vendo aqui assistente administrativo, recepcionista. Fala um pouquinho sobre esses cursos que vão iniciar. Estamos com vagas abertas. São mais de 100 vagas abertas. Temos esse curso de assistente administrativo, curso de recepcionista, que é um curso de qualificação, como eu falei no início, de 160 horas, que vai iniciar em setembro. Temos o curso de controle de estoque no Excel, com 30 horas também. Então, técnico de atendimento em portaria, de 20 horas. Então, estamos aí com uma gama de cursos ofertando para essa sociedade IREC. Aproveita, Paula. Tem um contato, tem uma rede social. Como é que eles fazem? É só pessoalmente ou também virtualmente pode entrar em contato com o SENAC IREC? Eles podem acessar o site www.senac.br.cursos para estar verificando os cursos que estão disponíveis. Porém, não são realizadas matrículas. Lá eles têm acesso à informação aos cursos que estão disponíveis. As matrículas são realizadas presencialmente aqui conosco. Vamos conversar agora com Ana Rita Andrade. Ela que é responsável por esse processo de interiorização do SENAC Bahia. O SENAC está presente no Brasil inteiro. E na nossa Bahia, um estado tão grande, um estado tão rico em significados, em potencial criativo, em potencial do comércio, que é a nossa razão de ser, do SENAC. Então, hoje a gente está com um processo de interiorização que tem sido cada vez mais ampliado. E o núcleo de IREC vem justamente nesse caminho de ampliação da atuação do SENAC no interior. Então, hoje nós temos 14 unidades educacionais e nós temos aí a proposta de até 2023 mais 5 unidades educacionais no interior da Bahia. E cada unidade educacional tem uma responsabilidade no interior de atuar com outros municípios. Localizado na Avenida Santos Lopes, segundo o pavimento, a nova estrutura do SENAC possui ambientes pedagógicos e administrativos que estão distribuídos em 3 salas de aula convencionais, um laboratório de tecnologia da informação, sala administrativa, recepção e espaço de convivência. IREC emprega atualmente uma média de 10 mil pessoas nos setores de comércio e serviço. O SENAC Bahia chega a esse cenário para auxiliar na profissionalização da população local. Ótima matéria, Alice. Parabéns, IREC, que recebe a estrutura aí do SENAC. Verdade, Marcelo. Super importante um equipamento como esse na busca da qualificação profissional de uma cidade, de uma região como IREC. E agora, vamos com informações de Alagoinhas. A Prefeitura de Alagoinhas, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, entregou nesta quinta-feira 52 escrituras públicas a moradores da Avenida da Leste. O programa de regularização fundiária garante às famílias contempladas a propriedade dos imóveis, segurança jurídica, acesso a linhas de crédito do sistema financeiro, a valorização do bem construído ao longo dos anos e possibilita a legalidade da posse dos herdeiros. O desembargador José Divaldo Rocha, corrigidor-geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, juízes, o prefeito Joaquim Neto e secretários municipais participaram do evento. O programa será estendido para outras localidades do município. E a Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinhas realizou na última terça-feira a sessão especial em homenagem aos 16 anos da Lei Maria da Penha. A vereadora Júcia Cardoso, autora da proposta de realização da sessão, afirmou que o tema não é a pena das mulheres, mas diz respeito à vida de todos e todas e também sobre uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. Participaram da sessão especial Jandira Santos, que é doutora em políticas sociais e psicóloga jurídica, Renata Fortaleza, psicóloga e presidente do Conselho Municipal de Defesa das Mulheres, Paloma Pereira, advogada e vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Feira de Santana, Jamile Oliveira, coordenadora de políticas de proteção à mulher da Prefeitura de Alagoinhas e a tenente Marta, que é representante do 4º Batalhão de Polícia Militar de Alagoinhas. Com apoio da Prefeitura, Alagoinha sediou no último domingo evento organizado pela Federação Baiana de Karatê e Interestilos. 258 atletas de 22 cidades participaram do torneio realizado na quadra de esportes do Colégio Dínamo, etapa importante para o ranqueamento dos participantes, permitindo os melhores colocados, a soma de pontos para a disputa do Campeonato Brasileiro de Karatê, que será realizada em São Paulo nos dias 16 e 18 de setembro. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e dirigentes da Federação Baiana de Karatê e Interestilos já avançaram nas tratativas e, em 2023, Alagoinha sediará mais um torneio. Ivan Júnior, diretor de eventos da FEBAC, afirma que, pela primeira vez na Bahia, no próximo ano em Alagoinhas, acontecerá a unificação do torneio com a participação de atletas de três federações, Karatê Geral, Contato e Tradicional. E a gente finaliza esse bloco com uma ótima dica cultural. Em Ilhéus está acontecendo, nesse final de semana, a Passarela Multicultural. E para você que está pertinho e que quer conhecer a cidade, é uma ótima oportunidade. Olha que convite legal. Gente, daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos direto para a Laura de Feitas. Fica ligadinho, a gente volta já já. Anote aí! Acontece nos dias 26, 27 e 28 de agosto, em Ilhéus, a segunda edição do projeto Passarela Multicultural. O evento faz um passeio na brasilidade e ancestralidade, belezas indígenas, cultura afro e muito movimento. Passarela Multicultural. Na Praça da Catedral, abertura às 18h30. Apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Ilhéus, Atil, Conselho de Turismo e Cultura. A Corpus Day chegou com um novo conceito de beleza, unindo tecnologias de ponta e na busca incessante ao conhecimento, com a humanização e o olhar individualizado, pois cada paciente é único. Digital, Celular e Tecnologia. Pensou em tecnologia, assistência técnica e atacado? É aqui na melhor e mais completa de toda a Bahia. Digital Celular, cada dia mais perto de você. Na Tertuliano Cambuí, em Irecê. Labotique, um novo conceito de moda. Lançamentos semanais. Nas compras a partir de 10 peças. Desconto de atacado. Chama a amiga e vem conferir. Para comprar online, enviamos para todo o Brasil. Escola Oficial do Flamengo para Meninos e Meninas em Irecê. De 4 a 17 anos. Faça já a matrícula do seu filho. 74999538974. Siga nosso Instagram. Arroba Escola Flamengo Irecê. Sempre Flamengo. Ótica Visual. O reencontro com a visão natural. As melhores lentes e armações do mercado. Ótica Visual. Na Avenida Caraíbas 98, no centro de Irecê. Começa mais um dia no sertão. E nada melhor que aquele cuscuz bem quentinho e gostoso logo cedinho. E cuscuz tem que ser flocão Copirecê por um milho. Siga nosso Instagram. Arroba Copirecê. Iretemper, a sua indústria de vidros. Há 25 anos de história. Na Avenida 1º de Janeiro, 1.352. Siga nosso Instagram. Arroba Iretemper Vidros. Iretemper. Olá pessoal. A Jacionete Calçado está repleta de novidades. Estamos com a nova coleção da Cota e Mississipi. Uma mais linda que a outra. Venha conferir nossas novidades. Tem uma equipe maravilhosa te esperando. Vem para a Jacionete! A suíte Dubai vai fazer a sua hospedagem inesquecível. Cuidadosamente planejado, com luxo, requinte e elegância. Pensou em hotel? Pensou W4. Estamos de volta com o Ban de Municípios. E lá em Lauro de Freitas, Marcelo, aconteceu um aulão onde mulheres participaram com o objetivo de se preparar para o Enseja 2022. A Prefeitura de Lauro de Freitas, através da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, realizou nesta quinta-feira, 25, um aulão de revisão para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2022. A atividade foi realizada na Escola 2 de Julho, localizada no bairro da Intinga, contando com a participação de 200 mulheres que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio. A prova será aplicada neste domingo, 28, avaliando competências e conteúdos adquiridos no processo escolar para a emissão do certificado. A gente já sabe dos desafios que as mulheres enfrentam e concluindo o ensino fundamental já fica mais fácil, né, Marcelo? É isso aí, Alice. Parabéns aí às mulheres. No último domingo, dia 21, em Lauro de Freitas, foi marcado por tempo nublado e pancadas de chuva. Mesmo assim, aproximadamente 400 pessoas foram até o Projeto Vida, próximo ao Conjunto Habitacional Dona Lindu, e participaram da terceira edição do Varal Solidário Itinerante. A atividade foi organizada pelo Programa de Voluntariado da Prefeitura, com mais de 2 mil peças para doação. Foram distribuídos calçados, agasalhos, roupas e acessórios para crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social. Cada visitante teve a oportunidade de selecionar cinco peças que estavam expostas no varal. A coordenadora do programa, Diana Cunha, comemora o sucesso da ação e participação popular. Estreia da Cia de Dança de Lauro de Freitas leva público a conhecer manifestações afro-baianas. Essa foi a proposta de estreia da Cia Municipal de Dança de Lauro de Freitas para o lançamento da campanha, ocorrido no último sábado, dia 20, no Cine Teatro de Lauro de Freitas. A apresentação, com duração de uma hora, convidou a plateia a conhecer a arte de confecção de balaio com uma homenagem do mestre da cultura popular de Lauro de Freitas, seu balaieiro, e a viajar ludicamente por manifestações afro-baianas por meio de representações como pescadores, marisqueiras, capoeiristas e sambadeiras. A sonoplastia entrou em cena com instrumentos de percussão, além de cantos de religiões, afro e sambas de roda. E Lauro de Freitas está em festa, em oração, com louvores a Deus, em mais uma edição da Marcha para Jesus. O evento, que é direcionado ao público gospel, está sendo realizado a partir das 18 horas, na Praça João Tiago dos Santos, matriz, com cantores de renome nacional, como Matos Nascimento, Marquinhos Gomes, Rose Nascimento, Nara Costa e Tambores Remidos. A festa segue nesse sábado, com trios e programação para crianças, a partir das 14 horas, na Marcha para Jesus Kids. O evento conta com a presença de mais de 20 mil pessoas. Os interessados também podem comprar a camisa da Marcha para Jesus, no próprio circuito, por apenas R$ 35,00. Vamos lá, agora direto para Irecê. Alice esteve na BAE, teve uma ação social lá, né Alice? E a gente vai acompanhar um pouquinho do que rolou nesse dia especial. Acompanhe a matéria. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é super importante, solidariedade. Eu estou visitando a Associação Beneficiente, a Ancião de Irecê, a BAE. E quem está aqui para receber a gente é a Juliana, que é a coordenadora, administradora disso. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, prazer em receber vocês aqui. Obrigada pelo convite. Hoje está acontecendo aqui uma ação especial, né? Isso. Mas primeiro fala para a gente um pouquinho sobre a BAE. A BAE é uma instituição filantrópica. Há 30 anos ela foi fundada. E nosso objetivo aqui é cuidar dos idosos. Hoje nós temos 45 idosos, que a gente cuida com amor, com carinho, com respeito. E essa ação hoje tem sido importantíssima aqui para a gente. Obrigada pelo convite. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que funciona? Então vamos lá. Então, Alissa, aqui é nosso pátio. É onde a gente está recebendo essa ação, esse grupo de mulheres, pessoas solidárias, envolvida nessa importante ação. Com certeza, Juliana. Eu vejo assim que são muitos idosos, mas também tem muita gente que se solidariza e está aqui num domingo para ajudar o próximo. Exatamente. E assim, está elevando a autoestima das idosas aqui presentes. São cuidados pessoais, corte de cabelo. Exatamente. Unhas, pintura de unha. Ah, que ótimo, né? Ainda que idosas, elas adoram, né? Adoram. Também estão ganhando presentes, vários... Várias lojas também. Foram doações também. Várias lojas da cidade. Vão andando aqui um pouquinho, mostrando. Doado para a gente. E a gente está fazendo a entrega aqui desses presentes para cada um aqui. Então é um domingo especial, né? Especial, um domingo especial. Vou conversar agora com a Dani. Ela que é nascida em Irecê, porém já morou muito tempo fora. Está retornando agora para a cidade natal. E trouxe com ela um projeto social que é belíssimo. E está acontecendo aqui hoje, na BAE. Conta para a gente, Dani. Na realidade, o projeto já vem desde os meus 11 anos. É muito tempo que estamos aí, né? Fazendo esse projeto. Não só com doação de produtos, mas também de mão de obra. Então assim, é desde mesmo de criança que eu faço esse trabalho. E amo demais fazer. E aqui, Dani, eu vejo que são vários profissionais. Você conseguiu aí abrigar, a unir, né? A união faz a força. A união faz a força. E hoje vários profissionais estão aqui com você. E eu acho interessante, Dani, que são mulheres que têm suas famílias e que no final de semana reservou esse tempo para cuidar do próximo, né? Deixaram, né? Seus filhos, seu esposo, sua vida, até sua mãe. Sua mãe que é idosa também. Muitas vezes idosa também. Dentro de casa, para vir fazer esse trabalho. E agora a gente vai conversar com o Mário Prata. Ele que é cabeleireiro, barbeiro, né? Aqui na cidade de Irecê. E hoje está dedicando o seu dia para fazer o bem, né, Mário? Conta aí para a gente como é que é essa ação e a alegria de estar aqui, né? Eu sinto muito satisfeito em estar aqui, podendo ajudar, né? Que temos que sempre estar podendo ajudar o próximo. A minha amiga Dani Dina, ela chamou e falou E aí, Mário, vamos fazer ação social? Eu chamei minha turma, meus amigos, meus funcionários que trabalham comigo. E aí dedicamos hoje o tempo, né, para nossos idosos, nossos velhinhos cuidar da beleza, né? Que é muito importante. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Sempre que precisar, assim, de poder estar ajudando o próximo, eu vou estar presente. E agora eu vou conversar com a Cris, que está cuidando agora dessa senhorinha aqui, né? Olha lá como vai. E aí, Cris, como é que está? Fala para a gente a satisfação de participar de um projeto como esse. É muito gratificante. É uma alegria para a gente estar aqui, né, cuidando dessas pessoas, que precisam de um pouco de amor, de carinho, de dedicação de todo mundo, né? Um pouco de ajuda de cada um. Isso é que deixa a gente muito feliz mesmo. Estar aqui vendo sorrisos no rosto delas. Alegria de todos, né? Arrumou o cabelo, está bonita. Presta a minha sobrancelha. Fez a sobrancelha também? Fez. Olha que legal. Fiz minhas unhas. Adorei, adorei. Então aproveita e agradece. Dá um recado para eles aí, de gratidão, para esses profissionais que estão aqui hoje. Olha lá para a câmera. Jesus quer te abençoar a todos. Que dê força e coragem para trabalhar. Oi, gente. Hoje vamos conversar aqui no Banho de Municípios sobre transplante capilar. Nós estamos aqui com a doutora Karina Gênes, o doutor Wilson Gama, e hoje a gente vai entender quais são os tratamentos para a alvice. Então, Alice, olha, somos pioneiros aqui no transplante capilar aqui para a nossa região. Junto com a doutora Karina, a nossa equipe, que é a Corpus Day, trouxe essa novidade aqui para a nossa região. Já temos alguns anos aí fazendo esses transplantes. Não só a técnica cirúrgica que usamos, que é a técnica FOE, que é a extração das unidades foliculares através de um pante elétrico, sem deixar essa cicatriz na parte posterior da cabeça. Tá, essa é a técnica. Fala de novo. FOE. FOE. É, a extração das unidades foliculares através... É a mais utilizada hoje. Isso, a mais utilizada hoje, né? Substituindo aquela técnica onde tiravam uma tira do couro cabeludo, né? Para tirar as unidades foliculares e deixando uma cicatriz. Hoje, né? Muito agressiva, né? Exatamente. Hoje, evoluímos com isso e essa região, após cinco dias, já não se vê mais nenhum tipo de cicatriz. Então, faz, entra no centro cirúrgico, faz aquele procedimento e depois de cinco dias... Depois de cinco dias, a área doadora já está tranquila. Claro que, geralmente, a gente faz essas mega sessões, onde tiramos a maior quantidade possível de unidades foliculares para cobrir a calvície, que depende do grau dessa calvície, né? Pode ser apenas uma entrada, uma calvície mais extensa, até a coroa, onde, claro, que a gente vai avaliar, fazer todo o projeto de tratamento para esse paciente. Tem um projeto que vai ser feito... Então, aquela pessoa que tem interesse, né? De fazer esse procedimento, curar a sua calvície. Certo. Ela vai procurar... Um serviço, né? De transplante capilar. E vai ali ter aquela avaliação, o passo a passo, né? Eu acho que aqui ficou uma missão cumprida, da gente passar uma informação de qualidade para quem tem interesse em fazer o transplante capilar. Deixo aqui, né? Vai ter aqui no vídeo os contatos dos doutores. E é isso. Cuidado, responsabilidade. Pensa direitinho, mas é um sonho que está impossível. Com a técnica confiável e hoje com profissionais super qualificados. É com muita alegria que nós estamos recebendo aqui em EDC a Feira Cidadã. Uma feira de saúde que com muita luta nós conquistamos. Eu quero aqui, em nome de todos os prefeitos da região, agradecer ao governador Rui Costa, agradecer à secretária dela da CESAB por ter nos enviado esta feira. E a gente vem com o intuito de proporcionar o acesso às políticas públicas, tanto de saúde como de cidadania, de forma de acesso rápido, direto, eficaz e eficiente. É evento de grande importância, de suma importância para nos ajudar o município de EDC a diminuir a demanda reprimida do serviço de saúde. Tudo perfeito. Vim para o atendimento oftalmológico, já vou ser atendida. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer à prefeitura de EDC, o governo do estado da Bahia, em nome do Rui Correria, por esse trabalho maravilhoso e que vai contemplar tanta gente da nossa EDC. E dizer que aqui vai ajudar muito a zerar a nossa fila de procedimentos odontológicos, ultrassonografia, oftalmologia, cirurgia de catarata. E isso vai ajudar muito a todos os prefeitos desta região. Obrigado, governador de Costa. Obrigado, CESAB, na pessoa da secretária Adélia. E parabéns por este lindo trabalho. Oi, Alice. Parabéns, o prefeito Almovaz de EDC participou aí da Feira Cidadã. E eu quero aproveitar, Marcelo, para deixar aqui o meu abraço para a prefeita Sueli, que fez aniversário na última semana e comemorou em grande estilo, do jeitinho que ela gosta, ao lado das crianças, com aniversário super alegre e com tema infantil. Muito bacana. Um abraço, prefeito. Parabéns. É isso aí, Sueli. Parabéns, parabéns, Cafarnaum. Alice, e o Banco de Municípios vai ficando por aqui. Oh, Marcelo, terminou e a gente já está com saudade, mas semana que vem a gente se encontra a partir das 9 horas aqui na telinha da Banco de Bahia. É isso aí, gente. Bom final de semana e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau.